Olá, estamos aqui no Cantinho Laboratório, aqui estou para demonstrar alguns produtos nossos destinados à linha de telecomunicações e rádio comunicação. Aqui é uma antena de GPS, muito utilizado em sistemas de sincronismo digitais para grandes redes, pode ser de clock sincronizado entre os computadores, eles estão em pontos distantes um do outro, para ferição de clock também para quem trabalha com bolsa de valores e necessita de antena de GPS. E alguns sistemas de telefonia também, no caso do Aiden que usa também o sistema de GPS para sincronismo, sistemas celulares. Esse aqui é um conector de antena N, antena aqui de GPS, 30 db de ganho e tal, produto de alta qualidade, acompanha aqui o suporte para certificação no máximo aqui na torre no encano, e para travar ela aqui, tá bom? Depois tem uma demonstração dela instalada aqui. Aí tem a versão aqui para rádio também, você comprou um HT, Biofing, AESO, Kenwood, né? E requer aumentar a cobertura, tá? Para sistemas de segurança, controle interno, pequenas empresas, grandes empresas, ó, uma solução aqui, ó, suporta até 15 watts, tá? A única coisa que é recomendado aqui para esse tipo de antena aqui é você isolar aqui, com fita de alta fusão, né? Por causa de água, né? Já tem o percurso da água correndo, mas é bom passar uma fita isolante aqui em alta fusão. E vai com cabo aqui de 5,5 metros e o conector deve ficar de acordo com os modelos do seu rádio. Pode ser SMA macho, fêmea, conector BNC, TNC, UHF, Mini UHF, depende do tipo do seu rádio. E vai, suporta até 15 watts, tá? Essa versão aqui, ó, tá? Até 20, dependendo do caso, ou suporta também. Mas o fabricante recomenda 15 watts. E tem essa versão aqui, ó, que ela suporta 200 watts, tá? Ela tem aqui, do topo, aqui de cima, aqui, deixa eu colocar o dedo aqui, ó, do topo, aqui em cima, aqui, até aqui embaixo, aqui, ó, em torno de 45 centímetros, tá? E aí que eu dou um plano de terra, né, do dipolo. Vai com o conector aqui, UHF, tá? Internamente aqui, tá? Isso dá para a gente verificar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. É o conector aqui, UHF, tá vendo, ó? Aí você pode encomendar também o seu cabo, aí, 15 metros, 20 metros de cabo, 5,5, que nós mandamos de fábrica, tá? Aqui, ó, o conector aqui, vai com a braçadeira, né, ó, de fábrica. E com esse suporte para amarrar aqui no... Braçar num mastro de TV, né, igual esse daqui. Ou se um fico está diretamente no aparente aqui, tá bom, gente? É um produto aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá, ó. Desenvolvido para a nossa engenharia aqui, tá bom, gente? E a vantagem desse daqui, ó, que a chuva, né, passa, né, por fora, escoa por fora do conector, ó. Então você não precisa gastar muito com isolação aqui, ó. E ficar no tempo, né? É o produto aqui de... Que aparece aqui, ó. A haste é de aço, banhada, cobre. Os parafusos são de aço inox, tá? Foi exposto aqui, ó. Essa parte metálica aqui, dourada aqui, é zincado para aguentar o tempo mesmo, chuva, né, interpéries. E essa base aqui, ela é de alumínio, tá? Não é de aço tratado, não é alumínio mesmo, para aguentar o tempo e durar, tá bom? E tem essa outra versão aqui, ó, que é o mesmo comprimento, tá? Só que essa aqui tem 80 centímetros, ó. É um pouquinho maior que a alta do albemio aqui do lado, né, ó. Ela serve para a rádio difusão, tá? Nós trocamos o elemento interno aqui, para a rádio difusão. Ou para a rádio PX, de acordo com o campo do modelo aqui, tá bom, gente? E aqui, ó, à direita aqui, tem a antena de GPS instalada aqui, para você ter uma ideia de como é feita a instalação da antena de GPS, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Espero que tenha gostado aí do nosso lançamento aqui, tá? Esse mês aqui. Vamos colocar o link também para canais de vendas aí, se você desejar comprar aí, tá bom? E inscreva-se no nosso canal aí, tem sempre grandes soluções aí, para sistemas de telefonia, telecomunicações e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Um abração a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. E queria agradecer também por perder um pouco do seu tempo em ver os nossos vídeos aqui. Um abração aí. E qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aqui, ó. O campo de perguntas aqui, que nós responderemos assim que possível. Um abraço aí, tudo de bom aí. Boa sorte aí. Até a próxima aí. Valeu. Tchau. Tchau.